Rei e Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda A Estalagem Esta é a estalagem, Bobo Ah, bruxo, feiticeiro! Esta é uma estalagem onde não está se confundindo em um pedaço Bem-vindos, Cavaleiros De onde você vem? Não pergunte! Bem-vindos a Bruxa e o Feiticeiro Agora que deu boas-vindas, onde é que está a bruxa? Gosto de uma vítima Hóspede com um senso de humor Entrem, a nossa humilde estalagem é a sua casa Não aceite! Eu vou ver os cavalos Tem algum quarto sobrando? Ora, claro que temos um quarto sobrando Uma noite? Será suficiente? Normalmente é Assine, Vossa Majestade Como você sabia que eu sou Vossa Majestade, ou Rei? Senhor O seu porte real A sua forte presença A sua figura real Esta coroa na sua cabeça Eis a chave do quarto Só que você pode falar E aí E aí É Obrigado.